Eu vi, velho Esse jogo é muito escroto, velho Vamos na construção, hein? Ela deve tá cansada, né? E acabou os drop? Por que eu não tô dropando mais? É o respawn ali, tem um contador, velho Tem bastante tempo pra dropar Peguei um Segura os dedos, velho, tá com uma Rambo Uhum Não é um peru? Não é um peru Eu tô de Rambo de novo Que lindo Não! Cadê o cara, velho? Eu matei Tem um amigo aqui fora, tem um cara aqui fora Ah Tchau Tchau Tchau